Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando meu setup, meu quarto gamer Finalmente aí eu tô fazendo esse vídeo, já tô um tempo pra gravar isso Eu tô aqui na verdade na janela da sala aqui, né? Mas eu já vou pra lá Vim aqui pra começar o vídeo pra mostrar o tamanho aqui que é, né? Pra vocês terem uma noção ali que é bem pequenininho ali o quartinho Acho que é 2,5 por 3,5, sei lá, é pequeno E aí, pra vocês terem essa noção Mas quando a gente organiza bem ali, dá pra fazer um negócio bem bacana Até quando a gente vê aqui parece que não tem muita coisa, mas Quando começa a retirar tudo pra limpar, aí eu vejo que até que é bastante coisa que tem aqui nesse quarto Vou começar aqui por essa parte principal aqui, né? Que tem um rack ali, que tem os consoles e a televisão E aqui a mesa, né? Com o teclado, mouse e o PC ali embaixo Essa televisão aqui é a KS7000 da Samsung, né? Que eu peguei ela usada na LX, peguei por um preço bem bacana ali Que foi em 2100, acho que em 2019, acho que foi Tá comigo até hoje, tá durando E eu gosto muito dessa televisão, acho ela muito bonita E tem esse espaço aqui embaixo que dá pra colocar os consoles Falando neles, tem aqui o Xbox One X, Playstation 3 E o PS5 aqui O meu Xbox One S6000, ele fica bem nesse espaço ali de pé Só que ele tá lá no outro quarto E essa televisão é uma QLED, né? Eu só trocaria essa aqui por uma OLED Essa aqui é de 49 polegadas Só que fica naquele negócio que Às vezes a gente não quer trocar porque a gente gosta muito da que a gente tem, né? Porque essa aqui tem 4 HDMI, tem uma entrada vídeo componente Eu gosto muito dessa TV Ela tem aquela caixinha ali que vai os HDMI, né? Que tá ali, ó Não é atrás da televisão, é... Esqueci como é que é o nome É... One Connect, acho que é Esse negócio, né? Desse sistema E essa televisão tem esse espaço ali embaixo, né? Que nem eu tava comentando Que tem os modelos que não tem aquele espaço, né? Não dá pra colocar nada embaixo Então... É... Isso aí eu gosto bastante Nela, né? Esse aspecto aí E a imagem é muito boa, né? O HDR é muito bom aí É... Ela tem os nits bem altos, né? Tem um brilho bem alto Só... Só faltava ser o LED mesmo, né? Pra ser perfeita Só que ela aqui é LED Aí aqui tem essa... Essa mesa gamer, né? Literalmente a mesa gamer mesmo Que eu comprei Com esse nome, né? Porque... Tem essa parada aí, né? De cadeira gamer, mesa gamer E essa daqui eu comprei Open Box, né? Na Kabum Consegui pagar mais barato aí Acho que 400 reais que foi Porque essas mesas são Meio caras, né? E essa aqui eu achei ela Muito top Muito bonita E... Peguei num preço Muito bom aí Por ser Open Box, né? E não tem aqueles... Esperar focar Não tem nenhum probleminha Aqui nas bordas, né? Que normalmente Isso aí é... É... Acontece, né? A gente... Acaba pegando usada E fica vindo com esses probleminhas Mas essa aqui não veio Ela veio... Bem perfeitinha Aqui tem esse teclado aqui Que... É... Foi caro pra caramba Que ele é um da ASUS, né? É... Esse TUF Gaming K7 Que é o modelo dele Que é... É... Acho que ele é importado Só porque ele não... Eu não vi mais pra comprar esse teclado, né? Ele não tem o cedilho ali, né? É... É... É o padrão internacional lá É... Tem que colocar inglês internacional no Windows, né? Pra... Pra ele ficar correto Aí no caso queira fazer o cedilha Tem que apertar o acento agudo E apertar o C, né? Aí o cedilha sai Tem essa parada aí Mas... É... É uma das coisinhas aí Mais caras que eu tenho É... Esse teclado aí, assim Mais ostentação, né? Porque, pô... 600 reais num... Mero teclado, né? Meio bobeira, sei lá Mas... É... Eu gostei muito Eu gosto muito da estética dele, né? Dá pra mudar aqui os... Os... Os LEDs, né? Inclusive, na verdade Tem uns 3 LEDs Já que... O azul não tá mais funcionando, né? Se eu mudar aqui Ó... O do shift ali Não tá mais Aí tem esse... Esse problema aqui Pelo que eu vi É normal, né? De acontecer com esses teclados E... Tem essa parada aqui Que ele sai, né? Que é magnético Ele... E gruda aqui Bem legal isso daí E ele... Não é um teclado Puro mecânico Ele é meio que Um negócio híbrido lá Um negócio proprietário da Asus Que é... Óptico Mecânico Não sei Eu vou ter que colocar aí na tela Esqueci o... O termo Na caixa dele Ele diz ali É um negócio meio diferenciado aí Aí tem esse mouse aqui da Corsair, né? O Harpoon, acho que é Eu gosto bastante também Eu gosto da estética desses mouse da Corsair Porque esse aqui tá... Tá meio sujinho ali Mas é difícil de limpar Mouse suja muito Meu Deus Fonezinho aqui da Razer, né? Também tá gastinho ali Também foi barato e... Eu consigo extrair uma qualidade de áudio Do microfone dele É muito boa Ele tem um microfone muito bom Eu gravo os vídeos ali Usa uns filtros Fica muito bom mesmo E aí tem esse monitor aqui, né? Que parece que ele tá... Na frente aqui incomodando Mas a hora que eu sento aqui na cadeira Dependendo aqui Ele não atrapalha, ó Ó como dá certo, ó Aí dá pra... Rotacionar ele mais assim, né? Porque ele me ajuda bastante Pra gravar vídeo É... Pra fazer live Essas coisas, né? Ou tá trabalhando ali É muito bom ter um monitor Secundário ali na esquerda Ajuda muito Mas qualquer coisa Eu posso até... Eu coloco ele no chão ali, né? Se... Porque é bem facinho É levinho, né? Com uma mão só Dá pra mover ele Aqui o PC tem que ficar no chão Porque... Não tem onde pôr esse PC aí Ó, não dá certo Também ele... Sei lá Não acho ele tão bonito, né? Esse gabinete Pra... Ficar exibindo ele É aqueles gabinetes cubos, né? Ele é pequenininho Ele é legalzinho Só que... Não sei Ali tá o... As peças, né? A placa de vídeo, ó Ficou bem legal, ó A montagem ali É uma 3060, né? Uma RTX E um i7... 11700 Um Core i7, né? Vou ficar... Provavelmente... É... Por muito tempo Com esses... Esses componentes Com esse hardware Que não tá tão legal A imagem também Meio... Claro demais, né? Mas... Eu tenho que deixar ele aí, né? Não atrapalha aqui nos pés De boa Não tem problema, não E pra essa parte aqui É isso, né? Aqui onde eu jogo o PS5 e tal, né? Mexo no PC Seria... Aqui E não tá focando Vamos... Aí Seria essa parte aqui, né? Agora... Agora... Essa é a parte moderna, né? Digamos assim Só que... O meu setup aqui Ele... É... Moderno e retrô, né? Porque aqui na esquerda Já tem mais essa parte aqui Que é das... É... Dos games retrô aí, né? Essa parada antiga Aqui é uma TV de tubo, né? Essa foi a minha última aquisição Aí foi essa TV de tubo aqui Da Toshiba Essa Toshiba Face, né? De 21 polegada Aqui tem um PC, né? Tá ligado aqui o... É... Num PC Emulando, né? Dá pra... Fazer esse setup de... Mandar a imagem do PC Pra uma TV de tubo, né? Em 240p ali E tudo Eu tenho um vídeo aqui no canal Sobre isso, né? Que eu falo que é o melhor setup De games aí, né? Um dos... Um dos mais em conta Porque é só você pegar Uma placa de vídeo correta ali Usar um... Um adaptador Um conversor de sinal, né? Que é aquela... Aqueles leds que estão acesos lá no fundo Verde e azul, né? Pra converter pra vídeo componente, né? E aí você consegue jogar Tudo aí do Play 1 É... E Saturno pra baixo aí Numa TV de tubo Com uma qualidade Muito boa e incrível O controle que você quiser, né? Você vai conectar um controle USB Aqui é o DualShock 4 Que tá... Tá conectado aqui nesse... PC, né? Via Bluetooth Mas dá pra colocar Até aqueles controle Retro mesmo Igual dos consoles, né? Eu tenho ali o do 64 Aí quando eu vou jogar Nintendo 64 Eu... Uso aquele controle ali E é legal Porque tem as conquistas, né? Do Retro Achievements Lá daquele site, né? E também o tempo de jogo Ele... É... Memoriza ali As horas que você jogou, né? É bem legal mesmo Esse setup aqui E... Até não daria pra eu colocar Consoles aqui, ó Não tem como ficar colocando Super Nintendo É... Playstation 2 Aqui não dá muito certo Então você vai colocar em cima Da televisão aqui Aí tá lá no... No outro quarto E aqui, ó Deixa eu sentar aqui Aqui é um... PC, né? Setup... É... De PC antigo, né? Tem esse monitor aqui Que... Que é o monitor de tubo da LG, né? Esse Studio Works É um monitor que... Meu pai tinha, né? Que eu jogava na infância Eu jogava Super Nintendo E... Num PC bem parecido com esse aqui, né? Essa que foi minhas origens aí, né? Na verdade Meu primeiro console Não sei se dá pra considerar um console Foi aquele Game Brick, né? Aquele... Aqueles portátil lá Com aqueles... Jogo... Cem jogos... Mil jogos... Sei lá... E... É... Acho que foi ele antes do Super Nintendo, né? Mas... Mas enfim Aí eu quis montar, né? Eu fiquei... É... Tentando achar esse monitor Não sei se foi exatamente... Esse modelo aqui Porque tem uns que tem uma... Tem o som aqui na lateral, né? Desse monitor Um pouco diferente, mas... Esse aqui, se não for o... O que eu jogava na época É... É muito similar Em 2004, 2005 Daí eu lembro que eu jogava... É... Warms 4 Counter Strike Condition Zero Deleted Scenes, né? Aquele modo... Campanha Aquele... Single Player do CS Half-Life 1 Jogava esses jogos aí Age of Empires, né? E aí eu quis muito... É... Remontar, né? Esse setup aqui Recriar, né? Essa experiência aí Que era... A que eu jogava, né? E também como eu não tinha os consoles Play 1, né? Que meus vizinhos aqui Meus amigos tinham Eu emulava no PC do meu pai, né? Eu jogava o Crash 1 Jogava esse... O CTR mesmo aí, ó Eu jogava no monitorzinho de tubo aqui Ficava bem legal Bem boa a imagem E... Deixa eu dar... Subir aqui, ó Aqui tem o... Acessórios, né? Dos consoles Tem o Sharpshooter do Playstation 3 ali Tem a guitarra do Rock Band, né? Pro Xbox 360 Mas dá pra jogar alguns jogos do Guitar Hero também Do Guitar Hero Aerosmith pra frente dá pra jogar Inclusive eu tô sem nenhum desses Guitar Hero 360 Eu preciso arranjar Aí essa guitarra parece que ela... Funcionou no PC também ali Só que eu fui testar e tava meio bugado ali Não sei Não deu muito certo Ou não sei se era defeito na guitarra, né? Porque eu tô sem o jogo pra testar no 360 Tem que ver isso E o skate do Tony Hawk ali, ó Tony Hawk Shred Tony Hawk Ride Aqueles Tony Hawks que você... Jogava com um skate mesmo Subia em cima do skateão aqui E jogava Eu tô com isso daí Cheguei a zerar, né? O Ride e tudo Até que eu consegui jogar de boa Consegui curtir Isso daí Ali em cima umas caixas, né? Das peças do PC Umas pilhas ali também Uns carregador Não precisa mostrar muito ali não Aqui é um headset do PS5, né? Os cabos ali A caixa do teclado ali que eu tava mostrando E aqui por baixo desse pano Aqui tá vários controles, ó Porque controle Quando a gente não tá jogando com eles Nossa É poeira É... Fica grudento É uma desgraça, né? Controle de videogame parado Aí eu Tentei cobrir com o paninho Aí tem esse de GameCube Que é USB, né? Que é pra jogar no PC Aí tem um do Play 2 ali Original Tem esse aqui também Que esse aqui Tá muito top A condição dele, ó O PS2 é o Blue Ocean Ou Ocean Blue Agora eu Esqueci a ordem do negócio Porque tem o Aquele controle ali, né? Ele é Wave Blue Acho que é Tem Tem tudo esses nomes aí, né? Porque tem a caixinha dele aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Esse é o Wave Blue Aí eu acho que é Blue Ocean mesmo Esse azul Inclusive o console, né? Desse controle aqui O PS2 É... Dessa cor Azul Transparente É muito bonito Putz Eu queria ter aquilo lá Controle de 360 E o receiver dele, né? Original Controle do Play 3 aqui Mais um DualShock 4 Mais um DualShock 3 Controle É... Eu quero ter no mínimo Dois pra cada console, né? Mas do PS3 eu tenho o 3 E do 360 também Porque O PS3 tem muito controle É... Réplica, né? Que engana ali Por fora ele é muito similar Muito bem feito Só que na hora que você tá jogando ali Quem é gamer mesmo Experiente Percebe ali Que o analógico não tem a mesma precisão, né? No jogo de tiro a gente já Já percebe ali Que não é Aquela qualidade do original E aí eu fico meio que nessa paranoia De comprar controles aí, né? Quando eu encontro controle bom Bem conservado Eu... Eu tento comprar Porque... Pode ser que no futuro Eu fique mais caro Mais difícil de encontrar Controles bons, né? Isso vale até pra TV de tubo aqui, né? E monitor Eu tô bem paranoico Com essa questão de hardware Eu tô... Indo atrás mesmo Tô comprando essas coisas aí Que... Não sei, mano No futuro Pode ser que nem encontre mais É complicado Essa questão aí Aí aqui pra fechar o quartinho Aqui tem a... A prateleira Aqui com os jogos, né? Os jogos de mídia física Aqui é os de PS5 E aqui PS4 O foco do celular Que é muito... É muito lerdo Tem que ficar parado assim Um bom tempinho Pra ele focar E aqui é a parte que eu curto Que é Xbox 360 E PS3, né? E PS2 Adoro essa época aí Adoro esses jogos ali Dos anos 2000, né? De 95 ali Até 2012 É a época que é a mais curta De jogo Ali em cima Um pouco de Xbox One De jogos, né? Um controle ali Umas fitas de SNES Jogos de PC ali Que tem três, ó E uns filmes ali Trilogia do Matrix Um steelbook do Sonic Aqui Mas só isso também Eu não tenho muito filme, não Na verdade Aqui é pra pôr só jogo, né? Mas como tem espaço sobrando aqui ainda Eu coloquei esses filmes aqui Umas coisinhas Aqui eu tô com... É 160 Mídia física Se eu não me engano Ou 150 Mas essa prateleira aqui Eu que fiz ela Pelo que eu calculei Tem capacidade pra 297 jogos Quase 300, né? Sem contar lá em cima, ó Que dá pra também pôr jogo, né? Mas... Aí acho que vai pra uns... Sei lá... 380 40, 400 jogos Aí mas por enquanto Tá umas caixas lá, né? Um controle paralelo ali De PS2 Uma caixa do... Caixa do meu PS2 mesmo Caixa do fone de ouvido ali E aqui nos jogos Ah, mano Que coisa boa Essa época aqui Adoro esses jogos aqui Esse Mirror's Edge Que é muito bom, ó O primeiro, né? Eu joguei o Catalyst lá também Skate 2 aqui Prince of Persia Evelyn Swords Cheio de jogo top aqui, ó Need for Speed Carbon Adoro esse jogo aqui Sonic Unleashed também Adoro Aí tem um monte de coisa aqui Assassin's Creed Fire Cry Metal Gear É... Mais Need Tem jogos aqui que eu... Que eu nem joguei Comprei alguns aqui E tá aqui ainda Ice Midnight aqui Também bem legal O jogo... Opa, quase caiu, hein? Se eu não estivesse segurando firme Já ia pro chão Ice Midnight aqui Esse Shaun White aqui Que é de skate também Que eu curto jogo de skate, né? Gostava muito de Tony Hawk E... Da franquia skate, né? Da EA E tem esse jogo aqui Que eu peguei, ó Ainda não joguei Nunca joguei esse Shaun White aqui Que é a da Ubisoft, né? Interessante Eu vi um pouquinho de... Gameplay dele Só pra ver como é que era, né? Ah, e tem o Motor Storm também, né? Nossa, eu adoro esse... Essa franquia aqui Do Playstation, né? Muito top Batman Arkham ali Nossa, mano Essa época é uma maravilha Pra games Eu adorava Ó, Left 4 Dead 2 Aqui de 360 Resident 5 Need Sonic Sonic tem bastante aqui Que eu curto muito os jogos Hallow Wake ali Halo Gears Tá bem legal aqui De jogo de 360 Aqui é o de Play 2 E é isso aí Economizei bastante Eu economizo muito Porque É... A prioridade é comprar Alguns jogos mais antigos Aí, né? Eu até... Eu teria mais jogos De PS5 e PS4 Só que Eu parei Pra ficar dando É... Prioridade pra comprar Jogos mais antigos, né? Que eu vejo Assim que tá num preço Muito bom Daí eu acabo comprando Até sacrifico Comprar jogo moderno Pra comprar coisa É... Retro É... Eu tenho feito isso Ultimamente aí Jogos e hardware, né? Acessórios também Antigos aí É... Tô dando muito A prioridade nisso Então tá aqui A visão do Do quartinho Cadeira Cadeira também É bem Bem simplesinha Bem ruim Mas... É... Essa aqui É a minha Ideia, né? Tipo Sacrifico Algumas coisas Tipo cadeira Essas paradas Eu não gastei Com cadeira ainda É... Aquelas cadeiras Gamer mesmo, né? Que é uns 600 conto Agora que eu fui Comprar mesa Eu nem tinha nem mesa Era uma gambiarra ali Que eu usava Que eu fiz, né? Uma mesa E... Tudo pra... Comprar console Jogo aí, né? Acessório Que é a prioridade, né? Essa parada A gente vai vendo depois Aí, cadeira Essas coisas aí Eu vou vendo com o tempo E a gente tem que... É... Ser assim, né? Fazer sacrifícios aí Essas estratégias Que a gente tem que utilizar aí Pra... Tentar ter uma... É... Um quarto gamer legal Digamos assim Não sei Com bastante... É... Itens, consoles Esse tipo de coisa Enfim, né? Agora... Eu tenho que mostrar ali Nos outros quartos Porque não tem como Pôr mais coisa aqui, né? Mano, já... Fui no limite aqui Só se eu aumentasse mais Essa prateleira pra lá Pra colocar mais coisa Pra esse quarto aqui É isso, né? Não tem como Aí tem esse espaço aqui Pra ficar ali, né? É um espaço bom, né? De lá Até essa parede aqui Dá os três metros ali Eu acho Então... É isso Vamos lá pro... O meu quartinho mesmo Aqui... Tem essa maravilha aqui Dessa Sony Vega De 34 polegadas Televisão gigantona Aqui Que eu fico Usando pra jogar o... Playstation 2 E o Super Nintendo Tá bem escuro aqui, né? Tá meio ruim, mas... Pra mostrar o jogo Vai ser... Vai ser bom Vai ter que jogar com uma mão aqui Aí, ó Nossa, mas é uma maravilha Essa televisão aqui, cara É incrível jogar Playstation 2 nela Jogo deitadão aqui na cama Coloco uma banquetinha aqui É... Sensacional Eu fico espantado Com essa televisão aqui Tipo... Mesmo acho que faz uns dois anos Que eu tenho ela Aí eu fico usando as outras lá De 21 Agora que eu tô usando, né? Aí quando eu venho aqui Eu ligo E eu fico Embasbacado aqui Com a... Com a televisão Muito top mesmo Agora Tenho que ir lá pro outro quarto Que é onde eu também Tô começando a entulhar de coisa já Família já Começa a incomodar Já começa a reclamar de Tá enchendo a casa de televisão De coisa arada Mas é porque os quartinhos que eu tenho Pra trabalhar é muito Pequeno, né, mano? Aqui, ó Tem esse quarto aqui do lado da sala E aqui eu já tô Socando televisão também Console, ó É o 360 daqui, ó Aqui é uma Sony Vega também, né? Outra Só que aquela lá É 34 Essa aqui é 30 Essa aqui é 29 Também muito top aqui Essa foi a primeira televisão De tubo aí que eu peguei, né? Depois que eu comecei a... A virar a minha atenção Pra esse mundo retrô, né? Aí eu peguei ela Ela tava lá no meu quarto Só que ela era muito grande, né? No quarto gamer lá Ela tava, né? Aí eu coloquei aquela de 21 E trouxe essa aqui pra cá Só que aqui tá meio... Tá bagunçado pra caramba Aqui porque eu fiz uma estante aqui Mas eu acabei não gostando dela Eu vou modificar aqui umas coisas Aquela estante lá Aí tem essa televisão aqui Que eu tenho um vídeo dela também Essa Toshiba Face De 29 Aí ela tá aqui Aí essa aqui tá na frente Tá um negócio meio esquisito aqui Mas eu vou mudar tudo isso daqui, né? Vou alterar tudo aqui E... Só que eu não tenho consoles muito pra pôr aqui, né? Eu queria um Nintendo 64 pra colocar aqui Um Xbox clássico Fazer um negócio bem bacana aqui Um cantinho retrô aqui Aí só tá com o meu 360 ali Que eu tinha comprado o cabo componente, né? O vídeo componente pro 360 O cabo original O Xbox 360 ele roda jogos do Xbox clássico, né? Do primeiro Xbox Não todos, né? Mas ele tem uma retrocompatibilidade ali Aí eu... Tava jogando aqui algumas coisinhas O Star Wars Battlefront O Black Crash Wrath of Cortex Tem uns jogos ali de... De Xbox clássico Eu tenho alguns ali, né? De Xbox clássico Que eu resgatei da Live Gold Eu tenho dois mídia física E aí eu tava jogando aqui, né? E fica muito top, cara Eu preciso arranjar um... Um Xbox clássico Pra usar nessa TV aqui Que essa TV aqui ficou meio... É... De reserva aqui agora, né? Vou voltar lá pro quarto Mas então acho que é isso, galera Finalmente eu fiz esse vídeo aqui Ficou mais longo do que eu pensei Eu pensei que ia ficar uns oito minutos de vídeo Mas não deu Não consegui porque... Bastante coisinha que eu tenho aqui pra mostrar até, né? Ah, galera Eu tava esquecendo aqui de mostrar o som, né? Um dos hardware mais antigos que eu tenho Aqui nesse quarto Ali tá piscando ali Aquela luzinha laranja É o equipamento mais antigo que eu tenho Eu acho que é esse som Que foi um presente da minha tia Lá de 2010, acho que foi Esse presente Então já tem uns 14 anos aí E até hoje tá funcionando Essas caixinhas de som ali É dele, né? Foi meu vô, inclusive Que me ajudou a colocar e tudo Tá aqui, ó É um surround, né? É 5.1 As caixinhas dele É um home theater, né? Ou home theater Como se fala mesmo, né? E ali a caixa central tá escondida Ali embaixo da televisão E foi muito barato na época Acho que foi R$100,00 Ou R$150,00 Preço assim que até pra época Foi bem baixo Pela qualidade que ele entrega, né? Ele tem um subwoofer Bem potente até E 5.1, né? Só que ele é analógico, né? Tem que usar conversores e tal Pra conseguir usar ele Mas eu comprei esse conversor E eu consigo usar qualquer console ali Do PS3 pra cima, né? Pra frente Xbox 360 e PS3 pra cima Tudo funciona ali com esse conversor E vale muito a pena Porque Todo jogo ali, né? Daquela geração Da sétima geração de console Pra frente Tem Surrounding, né? Pelo menos 5.1 Então você tira muito proveito Sabe? Mas é isso aí De volta pro vídeo E eu só não mostrei O meu PS4 Que ele tá dentro do guarda-roupa Ele tá na caixa, né? Ele tá guardado Aí eu tirei ele Esses dias atrás Eu dei uma ligada nele, né? Pra Pra não estragar, né? Tem que Usar esses consoles Um pouco Pelo menos A bateria do controle também, né? Uma vez no ano Ali é bom Dar uma carga Usar Tem que Cuidar, né? Mas Acho que é isso, galera Tá? Mostrado aqui Meu Meu setup gamer aí Acho que é isso aí Vou finalizar o vídeo Falou